Vou barulhar tua buceta, ó, vem, vem, vem Vou barulhar tua buceta, ó, vem, vem, vem Vou barulhar tua buceta, vem, 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 vem Depois, depois do bailão, vamos cair pra merda Hoje a festa é na minha goma, eu vou socar Socar, 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 socar tua buceta Hoje eu vou botar tudo na tua buceta Hoje eu vou botar tudo na tua buceta Barulhando, barulhando, vou barulhando tua buceta